Bom dia, família cibitero do Nordeste oficial, tamo junto aí rapaziada, mais um vídeo aí pra nossa coleção amigo cibitero do Brasil O vídeo hoje aí rapaziada, nosso amigo Fernando da Paraíba, né, que enviou o vídeo do seu cibitero aí dedinho, cantando na mão Vocês vão ver aí essa empurrada do cibitero dedinho, beleza? Só não se esquece de deixar aquele joinha, compartilha também com nossos vídeos com outros E se inscreve também aí no nosso canal cibitero do Nordeste e ativa o sininho pra você ficar por dentro das novidades E só lembrando, né, me segue lá no Instagram, é cibitero do Nordeste oficial também É nóis rapaziada, valeu aí amigo Fernando, um abraço, é nóis Agora vou cantar E agora vou cantar A CIDADE NO BRASIL